Está chegando a hora de exaltar a tradição e de dar as boas-vindas às novidades. Porque São Paulo é isso, uma cidade que não dorme, que abraça todos os povos e culturas e que sabe festejar como poucos lugares do mundo. Este ano, a São Paulo Oktoberfest chega à sua sétima edição. De cara nova e com muitas surpresas, trazendo mais uma vez uma atração incrível para o calendário de eventos da maior cidade da América Latina. Uma edição comemorativa do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, que propõe uma volta às origens, homenageando o evento original que acontece há 200 anos no Parque ao Ar Livre de Munique. E o endereço escolhido para ser a sua nova casa é um dos locais mais amados da capital paulista. O Parque Vila Lobos. Serão mais de 30 mil metros quadrados para abrigar 4 setores de arena, 3 palcos com shows nacionais e internacionais e 8 atrações no Beer Park. Porque a nossa vocação é celebrar. Celebrar a vida, as amizades, o amor, a boa música, a cultura, os sabores marcantes e construir memórias inesquecíveis. São Paulo e Munique se encontram de 10 a 13 e de 17 a 20 de outubro na São Paulo Oktoberfest. Onde o mundo se mistura e a cidade se encontra.